Música Segunda-feira começam as aulas e os pais tem que pensar em tudo. E não pense que isso se restringe ao uniforme das crianças e a compra do material escolar ou se a matrícula está tudo ok. Mas como que a criançada ou adolescente vai poder ir para a escola? Alguns optam por contratar o serviço de vans, mas é imprescindível fazer uma avaliação desse serviço antes de fechar o contrato. Férias chegando ao fim e a preocupação para muitos pais é como levar os filhos para a escola. Alguns por motivo de trabalho, falta de tempo, optam pelas vans escolares. Mas atenção, é importante saber tudo sobre quem vai ficar responsável pelo transporte das crianças e jovens. É claro que também não pode se esquecer das questões contratuais. É o alerta do PROCON. Uma questão específica é com relação àquela questão dos horários, de buscar a criança, de retornar. Verificar também a questão do período de férias, como é que fica, se ele paga aquela mensalidade ou não. Com relação também à questão da criança, por caso, ficar em recuperação e ter que ir na escola. Tudo isso deve estar bem detalhado no contrato para que efetivamente ele possa, durante o ano, ter uma tranquilidade com relação a isso e não ter nenhum problema. Observar também com relação aos itens de exigência nos veículos e especialmente do condutor, que não deve ter condenação criminal, que não deve ter sofrido multa grave ou gravíssima nos últimos 12 meses. Enfim, verificar a pessoa do condutor do veículo, que deve ter idade superior a 21 anos, categoria da carteira D. Então, são situações específicas que o pai deve ficar atento antes de fazer um contrato desse de transporte. Seu aparecido trabalha com transporte escolar há 11 anos. Faz de tudo para deixar a van em perfeitas condições para o transporte dos alunos. A van tem que ter toda a segurança necessária, todos os componentes que são necessários e exigidos até por lei. E também o motorista tem que estar preparado, porque trabalhar com o escolar não é para qualquer um e também não é fácil. A van do seu aparecido está com apenas um ano de uso e a recomendação dos órgãos fiscalizadores é para que os veículos do transporte escolar tenham no máximo até 7 anos de uso. Além disso, manter sempre os carros em ótimas condições e também sempre na revisão são outros itens que vão oferecer mais segurança para os usuários. E é claro que não pode esquecer da documentação. É importante o motorista estar habilitado e ainda ter feito o curso de transporte escolar. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando o assunto é o cuidado com as crianças.